O Shopping Boulevard promete ser o empreendimento mais moderno e inovador do Estado do Espírito Santo. O coquetel de lançamento confirmou que foi prometido, pois em uma festa super badalada esteve presente a alta sociedade capixaba, autoridades do governo e a apresentação foi feita pelos atores globais Fernanda Lima e Márcio Garcia. Prefeito, grande desfecho para essa obra, né? É uma obra importante para a cidade, é um investimento importante, que vai atrair outros empreendimentos aqui para essa região. A cidade está de parabéns porque recebe um grande empreendimento e agradece aos investidores que escolheram Vila Velha para fazer o seu negócio. E qual será aí o maior benefício para a população Canela Verde? Além de agregar valor para toda essa região, vai gerar receita para o município e vai gerar também empregos para os moradores de Vila Velha. E é tudo que nós estamos precisando. De melhoria, qualidade de vida, qualificar a mão de obra local e com certeza transformar a Vila Velha, a antiga cidade dormitório, numa cidade em franco desenvolvimento, capaz de acompanhar a agenda de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. É importante que o Estado esteja organizado, organizado e equilibrado financeiramente, com capacidade de investimento, manter uma relação republicana com a sociedade capixaba, uma relação republicana com o setor empresarial, para que a gente possa incentivar cada vez mais novas empresas no Estado. Atrairmos novas empresas e temos política, como nós temos política, de atração desses investimentos, através de incentivos tributários, através de investimento em infraestrutura. É esse o trabalho que a gente está fazendo e que está dando muito certo. O Estado tem crescido muito mais do que a economia brasileira, vai continuar crescendo, mas nós temos que pegar também essa riqueza e distribuir para a sociedade capixaba. Nossa presença aqui é um motivo de poder prestigiar esses empresários que acreditaram que foram empreendedores arrojados no investimento que vai gerar uma oportunidade muito grande para o nosso Espírito Santo, principalmente na condição de empregos e também em oportunidades para que o povo capixaba cada vez mais possa acompanhar o desenvolvimento com geração de renda e geração de emprego. Então, o Boulevard Shopping é uma grande conquista, não só para a Vila Velha, mas para todo o povo capixaba. Henrique, hoje vocês são o maior grupo de shopping centers do Brasil. O que vocês vão trazer de inovação aqui para o Estado do Espírito Santo? Nós somos o principal desenvolvedor, que eu acho que é até mais relevante tendo em consideração o que a gente pretende desenvolver aqui. E esse é um caminho que a gente já percorreu diversas vezes nos últimos anos, em diversas regiões do país, com muito sucesso. Você sempre tem o desafio. O desafio é de você calibrar um mix que tem a ver com a região, com a clientela, potencial do empreendimento. A gente tem o compromisso de trazer aquilo que é mais sofisticado para esse empreendimento, do que respeita a um empreendimento shopping center. Isso significa um mix completo com gastronomia, lazer, entretenimento, moda. Quer dizer, trazer todos os nossos recursos, colocar todos os nossos recursos e conhecimento em benefício desse empreendimento. Nós fomos a empresa que mais desenvolveu empreendimentos no país. Hoje, a gente está na frente de 27 empreendimentos em 11 regiões, 11 estados do Brasil. Por que falar de tantos desafios e hoje está sendo lançado esse projeto? Olha, primeiro é o que eu falei. O projeto... A criatura é maior do que o criador, né? Então, é muito difícil você tocar um empreendimento no município que ainda estava se preparando para receber um empreendimento desse. É um empreendimento de impacto, modifica toda a performance do município. Ela não é um empreendimento que vai dar sustentabilidade apenas para o município de Vila Velha, mas ele vai dar sustentabilidade para Guarapari, para Viana, para Cariacica, um pouco de Vitória, que está bem assistida, mas um pouco de Vitória, que está muito bem assistida, e toda a região serrana. Por quê? Pela localização, pelas infraestruturas que o atual governo está fazendo, de interligação da BR-101, da 262. Isso é muito importante e é o que faltava para a gente. O que os consumidores capixabas vão ter de diferencial nesse novo shopping? Olha bem, deixa eu explicar. Na realidade, a gente trabalha, nós somos uma civilização consumista, nós trabalhamos para desfrutar do que o trabalho nos proporciona. Então, nós temos que trazer para o consumidor o que há de melhor, é o que nós buscamos. O de melhor é top, é um empreendimento de porte internacional. Nós queremos ser aquilo à altura daqueles nossos consumidores. E de qualquer classe, não há discriminação, nós temos produtos e atendimento à altura de todos. Isso é importante. E a pergunta que não quer calar, quando que os consumidores poderão usufruir, então, de todos esses benefícios que o Boulevard Shopping vai trazer? Como foi publicado ali, anunciado, está marcado para 23 de outubro do ano que vem. E com certeza o destaque empresarial vai estar presente. Desejo a vocês todo sucesso. Que vocês continuem aí, cada vez mais, acrescentando para o desenvolvimento de Vila Velha e também do Estado do Espírito Santo. Nós estamos fazendo um tijolinho. Mas tem muitas pessoas, muito empresário. O Espírito Santo é muito rico com empreendedores. O Espírito Santo é um baluarte, é um cesto de empresários. Nós demoramos a acordar. Mas, como o Brasil também demorou. Mas nós somos um gigante. Pode estar certo. Muita tarde, né? Não, a hora é a certa. A hora é agora. Muita tarde, né? 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 Muita tarde, né?